Este conteúdo é livre para todas as idades. Hoje tem um jibi só no Oakley. Experimentando um negócio diferente, quando eu falo dos jibis gringos, eu falo de 5 jibis. Mas, eu decidi que se eu vou falar de um jibin nacional, eu vou dar o programa para ele. Deixa nos comentários se você gosta dessa ideia, desse formato. Eu vou colocar a capa aqui do lado, mas vou estar aqui em Pertre Branco mesmo. Tudo que eu posso dizer sobre o meu cabelo e algumas outras histórias. É do Felipe Werner. Eu conheci o Felipe um tempo atrás no bar. Ele estava com um projeto ainda. Ele me mostrou uma versão não acabada. E eu já achei muito bom. Aí, quando saiu, através de financiamento coletivo, ele me mandou essa edição. Muito obrigado, aliás. Ele mandou até com uma dedicatória. E eu tenho que dizer, eu li, em sei lá, dois dias, nem isso, duas paradas para ler, eu li tudo. Ah, porque é simples, porque não. Porque você não para. Você não para por dois motivos. Primeiro, as histórias são curtas. Uma, duas, três partes. Segundo, elas são muito leves. Mas aí é um contraste. As histórias são leves, as histórias são gostosas e principalmente muito humanas. Em contrapartida, o desenho do Felipe é muito detalhista. Ele traz alguns detalhes que muita gente não para para prestar atenção. Por exemplo, tem uma história que tem um senhor na perada da janela e a fachada do prédio é de pastilhas. E ele desenha as pastilhas, o desenho que as pastilhas formariam. Isso é uma coisa que você não vê muita gente dando atenção. Ele coloca no currículo dele que ele é de Fine Art, que é um título de arte que não está subindo, mas também é um caso detalhista. Dá para ver muito bem isso aqui. O Felipe traz histórias curtas, ou seja, uma página, focadas em músicos do campo. E isso é interessante porque dá uma possibilidade de você manter na cabeça aquela filha sonora para uma história sinistra. Você tem muito fundo, muito jazz, principalmente jazz. Tem várias histórias de jazz aqui. Tem um pouco do rock clássico. Tem, por exemplo, Hall of the Rising Sun, o Zenimo, uma música clássica para quem gosta de rock and roll. Então, é até interessante se houver, ou ainda teria que pesquisar do Spotify ou do serviço de streaming, uma playlist dessas músicas, porque aí você vai gostar mais ainda se você tiver essas músicas ou tocando ou na memória, como eu fiz. Tudo que eu posso dizer sobre o meu cabelo é uma obra, ao mesmo tempo muito pessoal. Você percebe que o personagem principal, que permeia a tema toda, permeia todas as damas, aliás, é a mesma pessoa e pode ser o próprio Felipe. Mas, além disso, das perspectivas de mundo, análises, tem muita coisa de Nova York, por exemplo. Tem muita coisa do que parece ser Los Angeles ou alguma outra terra americana. Tem muita coisa diversa. Tudo com matéria sonora. Na época, eu até falei com o Felipe, que se não rolasse de fazer o álbum todo, que ele poderia procurar uma revista para publicar uma página por leis ou alguma coisa do tipo, como uma página de suplemento, uma revista de música, por exemplo. Porque casa muito bem. Aqui, mostra que ele tem muito potencial. Agora, as revistas podem contratar ou ele mesmo pode lançar um próximo volume de alguma outra coisa. Tudo que eu posso dizer sobre os meus dentes e algumas outras histórias. Aí, vai no dentista, a irmã dele não tinha cara, ele tinha, alguma coisa do tipo. É muito bem desenvolvido. É muito divertido. Muito divertido mesmo. Então, tudo que eu posso te dizer sobre o meu cabelo e algumas outras histórias do Felipe Werner é bem legal. Uma coisa interessante. Dá para ver o progresso de desenvolvimento do texto dele, porque ele assina quase todas as páginas. Então, dá para ver quando é 2015, quando é 2016, por conta disso. Tudo que eu posso dizer sobre o meu cabelo e algumas outras histórias foi publicado pela Olho Roxo e pela Big Papa Records. É uma publicação independente. Você pode adquirir, né, através do site do Olho Roxo. Os links estarão aqui na descrição. Então, é uma obra muito bacana. Ele tem... Não tem número de página aqui? Não, não tem. Ele tem... Sei lá, eu vou calcular aqui umas 50 páginas. Mas vale muito a pena. É uma história muito legal. E se você gosta de música, você vai gostar mais ainda de tudo que eu posso dizer sobre o meu cabelo e algumas outras histórias. O nome é meio compuído. Mas você pega o jeito de falar. Tá recomendado. Eu gostei bastante. E com ele, eu trouxe essa ideia de quando for um gibi nacional, ser um gibi só. Porque, afinal, a publicação nacional merece todo o espaço possível. Deixe aí nos comentários o que você achou. Mande também a sua sugestão de gibi nacional. Logo mais tem mais o que lê. Isso, isso, isso é legal. Isso, isso, isso é legal.